A disparada 0,39% e na 5,46 eu lembro que o mercado abriu com o dólar ficando abaixo dos 5,40. E aí veio a fala do Lula e isso de novo traz aí um risco maior para o mercado, a cautela dos investidores. Porque o que significa isso? Qual que é a leitura que o mercado faz, Carol? Quando o Lula insiste em continuar com esse tom de crítica mais dura ao Comitê de Política Monetária, já sinaliza o que vem pela frente. A gente está tendo aí, a gente está às vésperas da indicação do novo presidente do Banco Central, o preferido até agora é Gabriel Galípolo. Então traz um questionamento para o mercado se todo esse tom de crítica e reprovação do presidente agora em relação ao Banco Central sinaliza que a gente deve ter uma condução diferente do Banco Central a partir da indicação do presidente Lula para o novo presidente do Banco Central e que vai aumentar os indicados dele lá dentro do Banco Central. E o Banco Central hoje tem a função seguinte, gente, de defender a moeda e não de defender os interesses puramente do governo, mas de proteger a condução da política monetária do país. E aí quando você tem qualquer interferência política, isso muda totalmente o cenário. E eu lembro que essa independência do Banco Central não é algo puramente, unicamente do Brasil, Carol. Grandes economias no mundo já trabalham dessa forma. Estados Unidos, todos os países do bloco europeu, Rússia e tantos outros países pelo mundo, Israel já trabalham dessa maneira, dessa forma, para poder fazer com que tenha uma condução independente de interesses políticos. É claro que a gente sabe que sempre vai ter que ter um jogo de cintura, como a gente já falava aqui, inclusive, no Novo Dia sobre isso. Sempre tem que lidar ali com decisões importantes que também olhem para uma questão política, porque não tem como, mas a independência do Banco Central garante a formação realmente da política monetária. Não podemos esquecer que um remédio muito amargo, quando é dado em doses muito altas, acaba sendo mais prejudicial do que a própria doença. A taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, a taxa de juros real no Brasil, é muito alta. E é por isso que tem sido adotado também tons muito graves, assim, de falas. Mas a gente manter um dólar em patamares dessa forma, Carol, a gente tem um efeito em cadeia e em outras coisas aqui no Brasil. É importação que fica mais cara, frete que fica mais caro, e isso acaba impactando também a nossa economia. Então, esses tons de críticas trazem dúvida em relação à condição futura. O dólar alto impacta a nossa economia, porque é dinheiro que está sendo tirado de investimento aqui no Brasil, coisas que ficam mais caras e acabam caindo no bolso do consumidor. E a incerteza do mercado que não sabe realmente, não tem certeza, né? Tem aquela questão da insegurança que o mercado não gosta, o mercado gosta de previsibilidade. É, Débora, mas você falava com o Pedro, nesse ciclo que a gente acaba caindo, né? Ontem o presidente Lula joga esse tempero a mais, que foi essa crítica à autonomia do Banco Central. Consequentemente, o dólar sobe, dólar sobe, pressiona a inflação. Se pressiona a inflação, o Banco Central também não consegue tirar. Cortar juros. Exatamente. Então, essa é a situação de momento. E esse dólar aqui, alto, pressiona também, principalmente, aquelas famílias mais pobres que sentem ainda mais os impactos de uma cotação como essa. Pois é, Carol, porque quando a gente está falando de dólar alto, a gente impacta tudo. É uma cadeia produtiva que, no final das contas, cai no bolso do consumidor e não tem jeito. Débora Oliveira, daqui a pouco está no CNN Mercado, hein? Trazendo para a gente a movimentação do mercado financeiro nessa sexta-feira. Até mais. Ainda volta com a gente também, viu? Ainda volta por aqui, ainda tem também live CNN, tem a manhã inteira aí pela frente. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.